Me diga então, diga então, como fiquei assim Sem a um ou outro eu vi, preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo aqui, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e livre Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que creio pra vida Não posso te machucar A gente não estaria cansado Ué? Por que? Porque daí a gente tinha tempo pra descansar Porque eu não sei o que vocês dois estavam lá me esperando voltar da faculdade Então nós senta aqui e descansa Claro, de que adianta descansar embaixo do sol? Aqui ó, eu descanso embaixo da árvore Aqui ó Mas a gente já não tá perto da casa dele? Vamos logo, a gente tá perto, já estamos chegando Para de drama, vocês dois Eu preciso voltar pra cafeteria Ih, Touca, nem esquenta Eu acho que nós não vai voltar tão cedo lá Por quê? Ah, porque tem muita coisa pra arrumar Você... Então vai tentar me beijar de novo, né? Não, não Você conhece ele? Sim Acho que ele se importaria em me dar um autógrafo Não, acho que não Acho que não, vamos logo Nossa senhora Por que ela tá indo na minha cara, Canequinha? Porque você virou imbecil Por quê? Eu, sei lá É porque é estranho ouvir isso Porque o Uta é meu amigo Então, tipo É, por que isso que é o autógrafo dele? Porque você gosta da apresentação dele na TV? É, agora ele é famoso, né? É sempre bom guardar esse tipo de coisa Ah, ele é famoso Ué, vai vender pra conseguir dinheiro? Ah, quem sabe Mas quem que vende autógrafo? É Oi? É gente É aqui, gente É essa casa dele É essa casa aqui? Sim, ele reformou Tá vendo? Meu Deus A última vez que eu fui lá Era um barraquinho assim? Parecia... Sim, ele reformou a casa Ele não faz mais máscara Eu vou pedir pra ele abrir uma exceção Isso não é reforma É... Vai, ele demoliu e construiu tudo de novo Meu Deus Tá, vamos lá, né? Vamos lá Olha, ele tá morando perto do parque Dá pra nós passar lá depois Pera lá, calma Esse parque é novo O quê? Esse parque é novo Ah, mas... Que grande Nós vai lá depois Eu não quero saber Nós vai lá depois Esse parque não é novo Claro que é A gente já foi nesse parque umas três vezes Sua cabeça louca, né? Olha aquele troço grande ali, ó Não, mas esse é outro parque Não, esse é verde O outro é azul E tem um palhaço Esse não tem Cadê o palhaço? Ah, tá, tá Viu? É diferente Eu entendi que acredita O palhaço fala do outro lado Tá do outro lado Não, você não sabe nem o que tá falando Vamos Touca Oi É... O que eu ia perguntar mesmo? Esqueci Ai, meu Deus Vai, vamos entrar logo Vai, a porta Bate na porta, né? Falta de educação Mas ela tá aberta Vai bater Verdade Pera, vamos fechar ela e bater Isso, isso Agora nós entra Tá, tu só abriu a porta Não adiantou nada É, não... Como será que vai ser? Minha máscara Será que ele tá em casa? Ele falou que ia estar em casa Eu acho que ele tá lá em cima Uta Eu tenho um trauma De subir em cima das coisas Porque vai que ele tá no banho Uta Oi Eu tava se olhando na TV Meu Deus Vocês aqui? Não, não Não Eu te falei que eu ia vir Ah Quanto tempo que eu não vejo o cara aqui, né? É, vai bastando tempo, né, Uta Eu te reconheci na televisão Eu falei pra Touca E a Touca não acreditou Eu mostrei E ela falou Meu Deus, é ele mesmo Eu falei É, realmente é ele Ah, então vocês viram que agora eu... Aham Apresento um programa na TV É, e... Como assim você apresenta um programa na televisão? Como é que você entrou na TV? É, é? É que o diretor do canal Ele é um gol, sabia? Ah Ah Tá explicado Será que não tem uma vaguinha pra mim lá? Talvez eu seja um bom ator Não O Kaneki é horrível Ele é horrível É horrível atuando Claro que não Quer ver? Quer ver? Ó Ó, eu vou fazer um... Você é inteligente Não, ó Eu vou fazer um show aqui pra vocês Quer ver? Vou mostrar aqui Ah, meu Deus Let me Entend me Para, para Não, calma Calma Agora vai vir a piada Vai vir a piada Quando eu estou com frio O que que eu faço? Se cobre Vista, touca Ah Ê Viu? Você acha que eu tenho chance? Para, touca Você acha que eu tenho chance? Eu nem falei nada Acho que eu tenho chance, né? Você acha que tem chance de morrer Você acha que a mídia nacional Deixa o Uta falar Ah, um fala só Pelo amor de Deus Será que eu tenho chance? Eu acho que você tem como comediante Não como ator Ah, mas comediante e ator Não é a mesma coisa? Não Ah, não Ah, então você é comediante Viu? Melhor que... Não, não, não Deixa pra lá Vai, mas é... Uta, a gente precisa de um favor Qual? Uma máscara para esse meio gol É Você não me conhece Hum Então, gente É que eu não faço mais isso Ah, mas... Mas ele precisa, sabe? Tipo, ele não tem E... E só você faz máscara Vai, abre essa sessão Pelo amor de Deus É, uma sessãozinha assim É, nós não sabemos o que fazer Somos amigos antigos Por favor, só quebra esse galho aí Ah, então beleza Então Mas é só essa, tá bom? Tá bom, só essa Daí daqui a pouco Nós voltamos pra pegar a máscara dele Quanto tempo você vai levar pra fazer? Antes de uma coisa Dá duas horas Duas horas? Ah, tranquilo Antes de uma coisa Eu quero um autógrafo Ah, e em questão do tamanho do rosto dele Essas coisas É o mesmo com o meu Uta Então se você tiver as medidas Vai ser o mesmo Porque eu Dei minha máscara pra ele E coube certinho Então quer dizer que é a mesma medida A mesma medida? Tudo bem, então Então eu vou fazer, então Ok, ok Então vamos lá pra fora, pessoal Porque volta depois Pra buscar aqui Pra ver como é que vai ficar Sim Obrigada, Uta Valeu, Uta E vai lá com o seu chefe lá Pra eu participar do... Ai Pra eu participar do seu show lá Como comediante Eu volto pra buscar Meu autógrafo depois Você viu, Toco? De novo, Wright Você viu, Toco? Eu posso ser... Ser... Ser ator? Hã? Já pensou? Ele falou comediante Mas não Ele diz comediante Ah, mas... É uma... Um passo já assim, ó Entendeu? Eu sou comediante Aí eu... Fama, fama Pra tudo que é lado Sou aplaudido Irreverenciado Aí eu viro ator Não Ator você não vira Por que eu não viro ator? Vai que ele me chama Pra fazer um filme de comédia Você me chama Pra fazer um filme de comédia Tecnicamente Eu vou ser um ator Tá bom Finge que eu sou o espectador Ator que é a Julieta E você é o Romeu Aí eles vão ver Isso vai dar ruim Mas eu não sei Essa peça Como é que ele quer ser ator Se ele não conhece Nem o Romeu e Julieta? É o Robert Shakespeare Shakespeare? Quem que é Shakespeare? Romeu, Romeu Ah, Romeu Por que tens de ser Um não-tec? Nunca viu? Entendi, entendi, entendi Já ouvi Já, já ouvi Já, já ouvi Quer ver? Então vamos fazer aqui, ó Julieta, Julieta Meu coração bate Como um dente de alicate Viu? Viu? Vamos embora Vamos embora, gente Por que ir embora? Vamos, né? Vocês não gostaram? Vamos logo Não Mas, ó, combinou O coração bate Como um dente de alicate Não combinou? Não, isso foi uma rima O dente de alicate bate Em primeiro lugar Você tem coração Em primeiro lugar? Eu? É É, se eu tô vivo Acho que tenho, né? Ah, é que tu já me rejeitou Tantas vezes Que eu achei que não tinha O quê? O canique te deu fora? Não Isso era Quando Ó, não é assim que vou É, vamos lá no parque No parque? Mas vai dar certo? Ela vai no parque Aí no parque Aí volta Ela puta Pega a máscara Aí Aí E daí volta pra cafeteria Não, mas é porque assim Você sabe o que O que tá acontecendo comigo, né? Eu acabei de virar gol Não me controlo ainda Cheiro de humano Você vai querer Levar a porrada da toca? Vamos pro parque Então, viu? Vamos pro parque Vai ficar Tudo bem Ai, meu Deus Já tem um acidente lá na frente Que? Coitado Ó Vamos salvar Será que tem alguém? Não, deve ter ninguém não Ele tá querendo comer a carne de alguém, né? Ele tá sentindo o cheiro de sangue Não, já deve ter Ah, já só tá o carro aqui só Acho que já Alguém chove em tirar As pessoas já foram Tiradas daqui Ainda bem É, o parque é lá do outro lado Será que dá pra escortar caminho por aqui? Eu espero que o dono dessa casa Não fique branco Acho que não Corre, corre, corre Corre, Kaneki Corre, Kaneki Vândalos Que? Eu não sou vândalo, não Eu sou um comediante Ah, meu Deus Agora ele vai ficar falando que é comediante Vou, 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 vou Vamos logo olhar pro parque Ai, só porque o café é bom Ah, mas Mas Pode ter brinquedo diferente Vambora Você não sabe Tanto faz também Parques são legais É, é verdade Isso mesmo A gente já vai nesse parque três vezes Vamos quatro agora Vão